Fala meus reis e rainhas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E eu acho que já faz o que? Algumas semanas que eu não trago nenhum videozinho Comentando ou falando alguma coisa sobre Genshin Impact no canal Inclusive tem bastante gente que me pede alguns vídeos Mas não, eu não deixei de jogar o jogo, na verdade eu jogo Genshin Impact Todo dia, pelo menos umas 3 ou até 4 horas por dia, por incrível que pareça Só que simplesmente eu não tenho tido muito mais coisa para trazer de dica Eu acho que eu já trouxe o que eu precisava trazer para ajudar a galera E o resto eu acho que já não tem mais muita coisa para abordar Pelo menos eu não vejo o que abordar agora E o jogo não tem tido grandes eventos ou grandes atualizações ainda Nada que me motive a trazer vídeos de dicas que eu gosto de trazer aqui no canal Então realmente eu não tenho que trago muita coisa sobre Genshin Impact Porém, como eu tenho jogado o jogo constantemente Eu não pude deixar de ver, e eu acompanho a comunidade direto Que a galera está muito pistola com os preços das compras das microtransações Dentro da loja do Genshin E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui Porque está tipo assim, está uma galera só com panamihoyo Aí tem outros meio que passando pano, entre aspas Aí temos falando bem feito E enfim, é um salado de fruta de pessoas ali com opiniões diferentes Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo E dando um pouquinho da minha opinião, tá? Então, o que aconteceu? É, como vocês sabem, né? Se você vive a realidade nossa triste aqui do Brasil O dólar está chegando aí nos 6 reais Pois é, um absurdo, né? Algo mega caro E os caras simplesmente não param de roubar o nosso país, né? É político com dinheiro no popô e por aí vai E o dólar só vai aumentando, né? E estamos chegando na casa dos 6 E talvez isso daí ainda aumente um pouquinho mais Porque a pandemia não acabou Pode ter outras tretas aí rolando, enfim, né? Então é óbvio que as coisas consequentemente foram ficando mais caras, né? Porém, no Genshin, quando o jogo lançou, né? O dólar, na verdade, já estava ali na casa dos 5, né? E o jogo lançou com uma cotação mais baixa Para você ter uma noção mais ou menos Você pagava acho que 380 reais, se eu não me engano No maior pacote de gemas do jogo Que, convertendo ali, é 99 dólares Então, sim, a cotação do dólar estava como se o dólar estivesse a 3,80, mais ou menos Estava muito mais abaixo do valor, né? Se for a conversão direta do dólar E ainda assim, a galera já reclamava um pouco do preço Mas, porém, todavia, agora o preço aumentou E agora ele realmente acompanhou o dólar Tá 500 e poucos reais O valor do preço mais caro das gemas, né? Então, a galera fez um estardalhaço na internet Porque foi só isso que aumentou Aumentou tudo o que você podia comprar com o dinheiro de verdade De dentro do jogo E, primeiro, a galera do PS4 já sofria com isso Porque eles já tinham este preço reajustado Isso porque o jogo é feito diretamente da Sony Se eu não me engano, na plataforma Playstation Eles não podem vender por fora, né? Então, você passa pela cotação Acredito eu, da Sony O dinheiro é convertido da forma que a Sony deseja converter aquilo ali Então, este preço já era de 500 e pouco Há muito tempo Desde o lançamento do jogo, era mais caro Porém, houve aí uma notícia de reajuste de preços Nas lojas da Apple Store E também, ao que indica, da Play Store Então, não só Genshin Impact Como qualquer jogo que tem microtransação Que você faz compras dentro dos aplicativos A não ser que seja serviço de assinatura, se eu não me engano Aumentaram os preços Então, se você joga, sei lá, um Grand Chase Ou outro qualquer tipo de jogo aí Que seja free to play E tem esse tipo de monetização Olha lá que, provavelmente, o preço de pacotes Ou sei lá, o que venda nesses jogos Já aumentaram, já aumentou Então, tudo aumentou De acordo com a Play Store E o Genshin não escapou disso Ele entrou nessa política aí de preço Porque, quando você compra pela Apple Ou pela Play Store Você compra diretamente ali Pelos servidores da Google, né? E da Apple Então, esse preço, né? Essa cotação é meio ditada por eles Até porque, se você precisar fazer um reembolso É a Play Store É a Apple Store que você vai contatar E não o jogo, a empresa em si que você comprou Tá? Então, eles são o que recebem Eles são intermediador, na verdade, né? Você paga a Apple Store E elas repassam ali depois Para os desenvolvedores Para os criadores dos jogos Então, infelizmente Isso aí é algo que não tem como fugir Eu acredito que não tenha como Por mais que a galera Faça baixo assinado Ande lá e mande feedback Um monte de gente mandando feedback Para me roio Isso daí é algo que eu acredito Tá? Eu posso estar errado Que não resolve Não tem como Eles seguem a cotação Da Play Store Esse valor só poderia baixar Se eles resolvessem Baixar o valor original do dólar Então, um pacote que custa 99 dólares Teria que baixar para 50 dólares Para esses 50 dólares escalar Com a cotação do dólar atual De 5 reais Aí ficaria 200 e pouco Mas é óbvio que eles não vão abaixar A metade do preço global do jogo Por causa de um país, né? Isso daí não faz muito sentido Outra solução Que eu não sei se funcionaria Seria colocar servidores Aí diferentes Um servidor apenas para o Brasil E nesse servidor Eles cobrariam menos desse valor Mas eu também não sei Se seria dessa forma Se funcionaria assim Mas seria algo que talvez Se fosse uma solução Por mais que eles não tivessem servidores no Brasil Eles dividissem as contas ali Se você compra em real Você fica nesse servidor brasileiro Sei lá E pronto Entendeu? Enfim Então, esse daqui é O que a galera está bolada Em relação às compras O valor aumentou de 380 Para 500 e pouco Está muito caro Aumentou mais de 200 reais Metade no salário mínimo No pacote mais caro do jogo Porém Tem um outro contra Que a galera está culpando a miroio E que aqui Talvez possa ser culpa dela Porque no PC Também aumentou esse preço E no PC Ela é independente Você baixa o Genshi Do site da miroio Ela escolhe Onde vai ser pago ali As despesas do cartão e tal Eu não me lembro direito Para onde que ela te redireciona Quando você vai comprar Mas é para um site Que meio que Terceiriza a compra para ela Então No PC A miroio é independente Então ela pode Praticar outros preços Para a galera do computador Ah Mas se aumentou nos celulares Tem que aumentar no computador Não Porque no Playstation Já estava 500 E No resto Era mais barato Então Pelo visto Dá para fracionar Isso daí Dá para fracionar As plataformas Mas Enfim E aí A galera ficou com raiva Por causa disso Porque Provavelmente A miroio aproveitou A deixa De aumentar E aumentou junto No PC Algo que não era necessário E dava para ela manter Mas aí Você vai me falar Ah Mas O dólar está alto O dólar está muito caro Ela tem que Colocar o preço do dólar Aí Senão não vale a pena Para ela E eu digo que Não Simplesmente não Muitas empresas fazem isso A própria Steam A cotação do dólar Da conversão do dólar É mais baixa Que a realidade de hoje Inclusive Existem Pessoas lá fora Que às vezes Criam contas Ou dão uma forma de Usar a loja brasileira Para comprar em real Porque é mais barato Do que comprar em dólar Acontece muito isso Então As empresas fazem isso As empresas Às vezes Por o preço do país Está A cotação da moeda Está muito alta Elas Artificialmente Não fazem a conversão direta Perdem um pouco de dinheiro Talvez Mas em compensação Elas fazem algo Mais benéfico Para o cliente Eu falo talvez Porque Por exemplo Eu comprei o parça de batalha No No Gage Impact Foi 37 reais E agora o parça de batalha Aumentou para 57 reais Eu iria comprar O próximo O próximo parça de batalha De novo Esperando ele resetar Eu iria comprar novamente Mas 57 reais Eu já não vou mais Comprar o parça de batalha Então Pelo fato do preço aumentar Não quer dizer Que ela vai ganhar mais Porque pessoas Em potencial Que já iriam comprar Agora não vão mais E esse é o meu caso Eu não vou mais comprar Então eles perderam Dinheiro Em vez de ganhar Então eu acredito Que por mais que Às vezes a empresa Diminua o valor Naquele determinado País Por causa da cotação Ela não deixa De arrecadar Talvez ela até ganhe Um pouco mais Porque São mais gente comprando Tá mais acessível São mais pessoas Que vão comprar E pra dar um exemplo Aqui eu vou dar Um exemplo da Riot Só que a Riot Ela tem servidores No Brasil Porém Ela pratica Mais ou menos isso Se você comprar 1.300 e poucos RPs Que são as moedas Pagas da Riot Você paga Aqui no Brasil 27 reais E vale lembrar Que teve reajuste De preço Em abril Na Riot Então a cotação Do dólar Do reajuste O dólar já estava Na casa dos 5 Entretanto Você paga 27 reais Só que Esse mesmo valor Em RP Lá fora É 10 dólares Então ela não cobra A cotação Do dólar 100% Seria 50 reais Num pacote De 27 Ela não faz isso Ela prefere Deixar os preços Mais baixos De forma mais acessível Para o público brasileiro A Amazon faz a mesma coisa A Amazon com o Prime É 10 dólares Lá fora É 10 reais aqui Não tem diferença É muito da hora Isso inclusive Que a Amazon faz Então Um dia vai ter aumento Obviamente Eu acredito Mas Eles não seguem A linha do dólar E a Mihony Poderia fazer isso Em compensação Com os fãs No PC Já que Provavelmente nos mobiles Ela não tem esse poder Deixa no PC O preço antigo Mais baixo Da cotação Para a galera Conseguir comprar Para a galera Poder Às vezes Dá para você Fazer isso Isso ajudaria A galera Dos mobiles Também Porque pelo PC Elas podem Entrar no PC Já que a conta É sincronizada Elas podem Comprar ali No PC E depois voltar Para o mobile E aí Elas meio que Vão conseguir Se livrar disso Eu não sei Se existe uma barreira Nisso Ela tem que cobrar O mesmo preço Porque as contas Dos servidores Sincronizam ali Com o celular Eu não sei Eu posso estar errado Em questão a isso Mas ao que eu vejo Dava para Me roio Abaixar Esses preços Ou simplesmente Dividir um servidorzinho Com a galera Com as contas brasileiras E colocar esse preço Para o pessoal Então é mais ou menos Essa aqui Minha indignação Vale a pena Mandar feedbacks Entra lá Você vai lá Nas compras Enviar feedback Contatar o saque E você pode enviar Um feedback por lá Então envie feedbacks Reclame do preço Pode ser que não dê Nada pode Mas não custa Tentar algo Você não vai perder Nem em dois minutos E vale a pena tentar Às vezes ela vai ver Que a galera está bolada Com esse preço E pode tentar Fazer alguma coisa Para tentar diminuir Mesmo que ela perca Um pouco mais Na conversão direta E seria muito legal Se isso funcionar Então de qualquer forma Tentem fazer isso Mas essa aqui é a minha opinião Muita gente está bolada Com esses preços Mas não é 100% Culpa da Mihoyo Embora eu ache Que nos PC Seja culpa dela Nos mobile Jorakereiro Então é isso aí guys Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se vocês puderem Contribuir com aquele like É nóis Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis e fui